O tradicional mercado do peixe é um dos locais mais procurados pelos terezinenses na hora de comprar um pescado. Em cada banca é possível encontrar diversas espécies de peixes de diferentes tamanhos e pesos. Mas as marcas do tempo e do uso estão por todas as partes. Por isso, há necessidade de uma reforma em toda a estrutura. Há mais de 15 anos, como vendedor no mercado, seu Raimundo faz uma reivindicação especial de um problema que, para ele, traz prejuízos. É a falta de estacionamento de carro que nós não temos e a outra parte é o carro chegar para entrar, para descarregar, não tem como entrar. Um está indo na mão certa, outro na contramão, porque não pode entrar na mão certa, porque foi interrompido. Vem aí. É o mais problema maior que existe aqui. Esse mercado está sendo isso daí. Esse cliente frequenta o mercado há pelo menos um ano. E apesar de gostar das ofertas do espaço, ele também reconhece a necessidade de melhorias. O mercado de peixe sempre tem essa razão, tem bastante água, essas coisas. Mas ele tem que ser mais seco que nesse aqui, né? Isso aqui tem um espaço mais seco. Então, ali, para que chega a quantidade mais de caminhão, cheio, essas coisas, mais gelo, ele se torna mais molhado, mais unho. Mas aí, uma reformazinha fica melhor, o circulamento melhor. Mais organizado, mais limpo? Exatamente. Porque aí fica, o consumidor vem, o usuário vem aqui, a instituição se sente muito mais bem, né? Sensível a essa realidade, o deputado estadual Doutor Pessoa, do PSD, destinou emenda parlamentar de cerca de 500 mil reais para a reforma do mercado. Em visita ao ponto de vendas, o representante do poder legislativo entregou o informativo com sua prestação de contas referente ao ano de 2015. E falou sobre a destinação da verba para o espaço público. O mercado do peixe aqui em Teresina só tem muita boa vontade dos peixeiros, dos que trabalham aqui. A gente observa, mas o cuidar físico, a estrutura que deveria o poder público cuidar, não faz. Eu estou destinando essa verba e se houver necessidade de complemento, para que se faça uma reforma mais ampla e mais digna para esses trabalhadores deste mercado. Mas quero deixar claro que não é dinheiro do bolso do deputado. É verba que foi destinada para o deputado, de imposto que a sociedade paga, que os próprios peixeiros pagam. E, consequentemente, essa sensibilidade, essa visão minha de parlamentar, eu estou destinando essa verba para este ano fazer essa grande reforma aqui no mercado do peixe.